É Super Nabuco fez Especialmente praquelas Que em casa é santinha Que desanda na sua vela 5 minutinhos de ideia Olha o que que eu fiz com ela 5 minutinhos de ideia E olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai catucando, catucando, catucando Bumbum dela catucando, catucando Procedimento dor menor Que quem cria Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catucando o bumbum dela Catucando, catucando, catucando o bumbum dela Essa o Pernambuco fez especialmente pra aquelas Que em casa é santinha e que desanda na favela Fica um minutinho de ideia, olha o que que eu fiz com ela Fica um minutinho de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai catucando, catucando, catucando o bumbum dela Procedimento do menor, aqui quem cria Katuca, Katuca, Katuca é lá no clima Katuca, Katuca, Katuca é lá no clima Katuca, Katuca, Katuca é lá no clima Não vai, vai, eita Ha, 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 vai Ha, 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 ha Não vai, 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 vai